Olá amigo, muito obrigado por assistir esse vídeo, eu estou dando sequência aqui na restauração de um rádio philips modelo br575z datado de 1955 eu já tenho aqui três peças do gabinete frontal dos controles e as duas laterais que já estão folheada com folha de cerejeira e agora eu vou fazer o folheamento dessa caixa em MDF com folhas de embuia tentando com essas folhas chegar bem próximo ao que era o original do rádio aqui está a caixa já devidamente folheada agora vou passar a mão de lixa vou passar a lixa 120 depois vou passar a lixa 220 daí eu vou vir com duas mãos de seladora um lixamento entre cada de mão para depois passar um verniz um verniz opaco com verniz sem brilho e aí e aí depois de ter lixado com lixa 120 e depois a 220 agora vou dar uma mão com seladora diluído um para um com thinner e aí aí está o gabinete já com uma mão de seladora agora vou entrar com a lixa 360 depois a segunda de mão de seladora mais lixa e aí sim entrar com verniz rosco diluído um para um já no revólver para deixar um acabamento excelente para deixar um acabamento excelente para esse gabinete retornando aqui já com o gabinete já montado já com a frente colocada no devido lugar e ainda faltando uma última de mão de verniz para o acabamento final do gabinete esta aqui é a frontal aqui é onde vai o dial o ponteiro e o acabamento do olho mágico já está tudo pronto aqui alguns detalhes já colocado rodando espera do alto-falante o ponteiro na sequência agora na sequência agora vou me deter no chassi que tudo isto depende de que o chassi funcione e aqui está ele nessas condições transformador de saída falta falta aqui o transformador de alimentação eu tirei daqui o variável para limpeza os quatro botões essas relíquias aqui eu estou tomando muito cuidado com eles para ver se eu consigo mantê-los mas não sei se a câmera pega todos estão trincados e eu espero que eu consiga mantê-los no rádio já tirei o capacitor da fonte este aqui será substituído mas eu vou mantê-lo no lugar só por estética alto-falante original logicamente será trocado mas isso aí é assunto para um próximo vídeo uma próxima sequência dessa restauração por hora eu agradeço você por ter visto esse vídeo até aqui se gostou por favor deixe seu like e caso não seja inscrito aí do canal inscreva-se e muito obrigado até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau tchau